a a a caraca irmão deixa eu ver aqui nossa nossa que nossa esse que é diferenciado tá fala rodrigão aqui quem está falando é o július um grande abraço para você e essa mensagem custou 50 centavos e aí galera como vocês estão tudo tranquilo eu sou Rodrigo Veronese bem-vindo mais o blog do Rodrigão nós estamos aqui em Celebration onde eu estou morando que lugarzinho mais gostoso né primeiro antes de tudo antes de começar antes de encontrar com o Gui antes de mostrar as moradias baratas para vocês e uma coisa muito importante se você não abrir uma conta na Nômade ainda o que você está esperando rapaziada que é motivo para você clicar no primeiro link da descrição e abrir uma conta na Nômade primeiro que é uma conta global é aceito em mais de 180 países tem cartão físico e também tem cartão digital que nem o meu que eu não mando mais com dinheiro cartão de crédito internacional com aquelas taxas abusivas então o cartão na Nômade você vai para a Europa você vai para os Estados Unidos e você consegue abrir a sua conta na Nômade que é de graça não tem uma taxa de manutenção não tem anuidade você consegue abrir apenas com documentos do Brasil então RG carteira de motorista você já consegue abrir uma conta na Nômade tudo através do seu celular que é disponível para iOS e Android para fazer uma remessa é super simples rapaziada não tem aquele negócio chato de compatibilidade principalmente com cartão de débito da Nômade você faz um PIX e compra o dólar mais barato casa de câmbio dólar comercial mais barato que cartão de crédito internacional tem sala VIP em Guarulhos para cliente e aproveita a baixa do dólar gente aproveita agora a gente não sabe o que vai acontecer o que que pode acontecer então aproveita a baixa do dólar agora já faça sua remessa já abre a tua conta na Nômade e tem um presentinho para você usando o meu cupom Rodrigão olha que fácil toca do jeito que tá aparecendo na tela para vocês Rodrigão na área de cupom que você pode ganhar até 20 dólares de cashback no seu primeiro câmbio mas lembre-se você tem apenas 15 dias desde quando você inseriu o meu código Rodrigão o legal que você compra o dólar e ele converte para moeda local de cada país e são mais de 180 países então é isso primeiro link da descrição o menor câmbio do mercado está aqui clicando nesse link agora sim nós vamos ver alguns trailers eu vou encontrar com o Gui agora lá na loja lembrando pessoal que você pode comprar um trailer à vista ou financiado e esses trailers você pode alugar um terreno que tem piscina que tem tudo incluso e você pode colocar o teu trailer lá independente do tipo de trailer que é não precisa ser esses novos que eu vou mostrar para vocês mas você pode comprar uns 5.000 dólares de 8.000 dólares de 10.000 dólares que eles caíam aos pedaços ou um que é até bonzinho por 10.000 dólares 2000 dólares que você pode morar dentro desse trailer nesses terrenos que eu vou mostrar para vocês aí então não se preocupe vai ser muito legal o vídeo vamos entrar então Gui olha isso olha que bacana entra lá entra lá para mostrar para galera olha isso cara dá para morar tranquilo hein moraria fácil aí fácil olha aí olha o tamanho não parece assim quando a gente tem um fogãozinho olha o teto ar-condicionado estrutura bacana o que isso aqui recolhe tudo isso aqui recolhe os dois lados fica só esse quadradinho aqui tem esse quadradinho baixinho aqui ó fica nessa altura olha aqui assim ah tudo desce tudo recolhe caramba mano e olha que protegido tipo o que que eu ia dizer protegido se chover bastante também olha como é grosso bastante janela é prova d'água né prova d'água olha isso cara uau tem a mesinha tem uma cozinha bacana aqui cozinha bacaninha nossa calorzinho aqui olha e vem desse jeito não fechado ah tá mas vem desse jeito assim que eu acompanho isso daqui aqui aqui o slide aqui ó né é isso aí você abre aqui olha que legal que tá através do pino puxa olha isso cara isso aqui para acampar um trailerzinho qualquer carro puxa tudo com um capa para mosquito olha essa cozinha tem água também ó então se já chovendo chovendo é protegido da água nossa só faltou banheiro vai ter que mijar na rua mas ó aqui se viu que se viu que acontece ah ah ele dá água para dentro para pegar altura ah para pegar altura que legal cara é barato aqui é baratinho mesmo quanto que é isso aqui será eu vou colocar aí para galera ver eu já vi usado por cinco mil dez mil nossa para morar fácil aqui e normalmente os campos sem banheiro aí os campos tem banheiro você pega você pega aquele vaso que você compra portátil né tem colocar as coisas aqui ó leve 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 que que é isso acondicionado aquecedor aquecedor tem ar-condicionado e aquecedor tem ar-condicionado e aquecedor então fica tranquilo que você vai passar frio nem calor muito bacana muito legal muito legal olha isso cara muito bacaninha vamos dar um vamos fazer por fora não e aqui que tem aqui aqui o aquecedor aquecedor aqui é para carregar bateria a bateria por aqui você põe aqui assim só para quando ficar parado mas ele é gás né ele é gás mas bateria para as coisas ok a luz essas coisas tem um todo né legal e ela encolhe os dois lados entram e ele abaixa olha isso aqui cara vou colocar foto para vocês de como que ele fica ele fechadinho nem parece que aqui fica tudo isso aqui né tem um step ali tudo também muito legal cara olha que bacana muito legal 3 metros 3 metros e ainda tem esse que para que que é isso aqui a entrada de esgoto não isso aqui é a luz para carregar não e aqui água aqui água e esse negócio que que é dois gerador não sei aqui deve ser a parte de trás do de alguma coisa nada o storage talvez você pode aprender muito legal cara qualquer carro puxa ali fica o gás uma bateria olha o tamanho da bateria olha esse aqui tamanho é top negue esse foi que a gente fez eu acho que o mesmo aliás lembra lembro mas esse aqui tem banheiro e sem tudo será que tá aberto esse esse é aquele que a gente fez tá fechado tem um ringue tem um ringue olha lá que legal aham muito legal não tem mais um aqui vamos ver se a gente está aberto esse aqui esse aqui é bonitinho também vintage grandão a olha tem um slides aqui um slide isso aqui mas que já mar Mark Zão também fica pequenininho ó ó o ver deixa eu ver entra aí deixa eu ver uau nossa a isso que grandão Jogue bem maior e não acreditado bem maior Olha isso cara olha que muito bacana você colocar os trem que você tá dormindo, antes de dormir. Muito legal, cara. Aqui tem o preço, Gui. Não, né? Não, acho que não tá, não. Nossa. Esse aqui é 2018. Gente, lembrando que ele fica um quadradinho de nada. Pode colocar na garagem, qualquer lugar que você guarda. Olha isso, tem sofá, tem mais uma cama de casal, ar-condicionado. Olha, tamanho disso aqui. Isso aqui, ó. Ah, ele virou uma mesa, né, Gui? Virou uma mesa, isso aqui deve virar uma outra cama. Ah, olha quanto de cama que tem aqui. Também tem um aquecedor. Ar-condicionado, tudo. Olha isso, rapaz. Olha a visão. Olha, fora que tem um monte de janela, né? Mais uma praia, alguma coisa. Agora tá meio quentinho aqui dentro, porque tá fechado. Mas, ó, assim, você abre essa parte aqui onde segura os... Sim. Os uns kits, onde segura a água. Banco de couro. Banco de couro, olha que bacana. Hoje, ah, aqui vira assim. Tem uns negócios aqui, ó. Vira cama também? É, acho que sim, ó. Que top. Vira mais uma cama. Não, cama... E ali abre também, ó. Tem um zíper. Não, vamos ver. Não. Cama de casal. Aham. Cama, casal quase. Sim. Ah, tá no teu pé aqui. Cama de casal. Cama também. Isso que sai e fica reto. Cama de casal. Cama também. Um seis negro aqui, fácil. Hoje a galera tá preferindo muito morar nesses lugares aqui, porque pagar aluguel caro, né? Sim. E vive muito bem, né? Geladeira. Geladeira. Ah, e o que que é isso aqui? Pro ar-condicionado? Ar-condicionado. Controle do ar-condicionado. Ah, tem geladeira aqui? É. Ah, tem uma geladeira aqui, ó. Geladeira, tomada, que segura tudo. Esse aqui é zero? Não, 2018. Usado? 2018? 2018? Aham. A tomada. E tá tão bem bonitinho assim. Tem cuidado total. Olha isso, cara. Muito legal. Depois eu vou te falar que faz muitos anos que eu não entro em um pop-up. Um desse aqui. Como que é o nome desse aqui? Pop-up. Pop-up. Ele pop-up, ele vai pra cima. Ah, tá. Olha o vinil. Não, e de novo, se você não tem espaço pra guardar, não tem... Não tem... Entrada de ar. Legal. Com motorzinho e tudo. Aham. Muito legal. Bacana. Bacana demais. E por fora dele é a mesma coisa, né? Não, olha aí. Você vê, ó. Ó, de novo. Fica onde você tá. Aham. Ele é um quadradinho. Ah. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco metros. Cinco metros. Cabe numa garagem. Cabe numa garagem fácil, porque ele fica pequenininho assim. Exatamente, com tudo pra fora. Ah, é. E aqui? O que é isso aqui? Isso é água. Água. Por que que tem isso aqui? Ah, conecta água desse jeito? Não, isso é gás. É gás? Isso é gás pra churrasco. Ah, que bom, cara. E o gás dele também conectado aqui? Não, ele tá conectado aqui pra cima do churrasco. Ah, tá. Água. Água. Do outro lado, vamos lá. E aí, você que que é? Qual? Esse aqui. Tomada. Ah, tomada? Com seus lados de fora. Ah, tá. Imagina uma praia. Cara, mas só faltou banheiro, Gui, ainda, pra tomar um banhinho, né, cara? Pra papo é difícil ter banheiro, né? É, por isso que fica desse tamanhinho, né? Ó. Muito legalzinho. Quer deixar o outro aberto aqui do lado? Pode ser. Esse é o normal. Esse tem um slidezinho, esse que é legal, ó. Top, né? Legal demais. Trancado? Esse aí, eles deixam trancados, né? Olha esse. Esse aqui deve ser caro. Esse... Deve ser uns 150 mil dólares. Pra mais, 2022, porque é van e Mercedes ainda. Olha isso. Tem toldo. Além de ter um toldo aqui, tem um slide, ó, Gui lá. Tem um slide, gente, tá, rapaziada? Isso aqui, ele encolhe, tá? Ele não fica assim. Quando você vai andar com o carro, ele... Olha isso. Uau. Olha. Nossa. Esse aqui já é outro nível, né? É outro nível, né? Outro nível. Olha aí, bancada de couro. Tela de LCD. Banco, coisa de vinil. Bancada. Olha aí. Pia aqui, ó. Olha, isso aqui... É mármore mesmo, é mármore. É. Fogão, fogo. Ó, janelinha top. Ó. O que é isso? Pra carregar? Tomada escondida. Carregar celular, tomada escondida. E é 2018, né? 22. 2022? O slide-out. Ó, aqui vira cama também. Ah, 150 mil pra mais, isso aqui. Eu vou te falar. Nossa, mas é top, hein? Deixa eu ver o banheiro aqui, que é o mais importante. Ah, banheirinho top, mano. Ah, eu não tenho coragem de pagar tudo isso, não. Só se eu tiver muito sobrando, viu? Eu também. Mas, ó... Ah, não. Perfeito é aquele que eu te mostrei, já. Ó, se encolhe. A cama vai ficar onde aqui, mano? Tem que dobrar a cama, será? Quando ele encolhe? Poxa, eu vou te falar que sim. Eu não tinha pensado nisso. Porque quando ele... Ah, a cama. O colchão vai dobrar. O colchão dobra, então. Aqui, ó. Ele dobra. Ah, o colchão dobra. Dobra a cama em dois, aí vem. E ele vem pra cá. É. Mesmo assim, é bonitinho. Tem TV aqui, ó. Tem entrada de ar condicionado. Tem banheiro, tudo isso que é o bom. As cortininhas, achei muito legal as cortininhas, viu, cara? Uma ideia... Uma ideia pra fazer no meu. É. É. Uma ideia que... Vou te falar. Se você descobrir como fazer, eu faço no meu também. Eu vou descobrir. Não, não. Aquilo. Ah, isso é cabuloso, mano. Se você descobrir como fazer isso no teu... É uma janela, rapaziada. Você imagina aqui, vendo o céu e tal. Olha as crianças, o que a gente já vindo aqui na viagem. Consegue ver tudo. Olha essa frente, hein. Que top, mano. Ó, a Mercedona também é outra coisa, né? É outra coisa. Ah, deve ser mais de 100, viu? Não, 150 é pra mais. Pra mais. Olha esse chão aqui. Tudo bancado em couro, mano. Não, pode. Nossa, a Mercedes é diferenciado, tá? Pô, isso aqui é fácil de fazer. Essa cortina aqui é baratinha, ó. É só a cobertura em volta mesmo, ó. Que fica super bonita, né? Total. Nossa, muito legal. Ar-condicionado. Gostei de ver. Muito legal. Aqui tem o micro-ondas. Ah, obrigado por ter acendido a luz agora, depois que eu filmo o mês inteiro. A geladeira tem essa proteçãozinha, ó. Que legal. No Brasil, isso aqui deve ser uma milha pra cima, viu? Se tiver. É pra aí mesmo. Uma milha pra cima. Olha agora, você tem uma visão clara do negócio. Aí tá tudo fechado, por isso que tá desse jeito, escuro. Mas olha isso. Fora os gaveteiros, tem... Aqui, muito legal, cara. A pia lá. Ó. Muito legal. Gostei. O que que é isso aqui? Não sei. Eu vi dentro também. Deve encaixar em algum lugar. Deve só ser... Ah, deve virar banco pra... Pra... Pros... Passageiros. Pra mesa, talvez. Pra mesa, talvez. Pra virar banco aqui, ó. Pro povo, sei lá. Pode ser. Pode ser. E aqui tem um... Bancada pra usar. Bancada. E é mármore mesmo, rapaziada. Top, né? Muito legal. E aqui tem todo o controle também dele, ó. Descarga de slide pra você fechar ele. E mais uma televisão aqui que eu nem percebi que tem. Tem mais uma televisão. Deixa eu ver como que eles fazem a televisão aqui. É fixa? Acho que é fixa. É fixa. Muito legal. Deixa eu mostrar por fora um pouquinho pra eles. Tá lindo. Lindo. Nossa, bonito, hein? Bonito demais. Mas só mais do que você tem, hein? É. Você também tem. Igual... Olha aí. É por isso que eu digo. Aham. Só mais aquele. Ó, cara. Cheio de janela. Não, falta. Falta janela ainda? Mais aqui na frente? Tem que colocar... Ah, isso é você descobrir colocar janela. Ah. Quando ele lá atrás vai ficar legal. Cara, mas aqueles nossos lá, ele não sei se aguenta a estrutura, entendeu? Pode ser. Ó, tem cheio de storage também. Aqui é... Exatamente aqui é o gerador. O gerador? Onde que é o esgoto dele? Lá embaixo, né? Ali. Bem ali. Ah, o esgoto ali, ó. Puxa a mangueira e coloca conectado. Um dos Estados Unidos, rapaziada, aqui é tudo muito preparado, né? Todas as estradas tem isso, né? Aí tem um todo automático também, ó. Todo automático. Não, eu queria falar. Toda estrada e todo posto de estrada tem... Você pode encher o gás, você pode fazer esgoto, você pode fazer o que você quiser. Isso é bom, cara. Pode parar pra dormir. Muito bonitinha, mano. Baita do Moro Home, hein, cara? Ó. Impressionante. Olha esse ônibus que a gente vai mostrar pra vocês agora. Também é um Moro Home 2020. Ele tem slide aqui. Ele tem slide aqui também. Tem dois slides. Olha a coisa grande. 2020, mas é muita coisa, né, cara? Ó, tem dois lá. Tem uma... Não, isso que é ruim. Mas é pra morar, tô dizendo, né? Talvez pra encostar em algum lugar e morar e viver. Seis meses. Imagina, imagina você mora na Massachusetts. Você gosta tanto de Massachusetts. Você vai pro verão em Massachusetts. Começou a ficar frio, você pega ele aqui, toca pra Flórida e fica seis meses na Flórida. Isso é. Viver, tipo assim, sem rumo. Vamos entrar pra ver como é que é por dentro? Sabe encender a luz ali? Não, eu já liguei a bateria. Descubra a luz. Olha, tem um slide grandão. 37.4 pés. 37.4 pés. Aí, ó. Foi. Ah! Urra, mano! Caraca! Olha isso! Irmão! Ô, louco, meu! Eu quero começar daqui de cara. Primeiro que é igual o seu. Isso aqui desce, ó, automático e vira uma cama. Uma cama aqui, ó. Vira uma cama. Dois passos pra trás. Não é meu, não. Tá de caminhão. Tá x de caminhão. Nossa! Mas é top, mano. Olha isso aqui. Olha o espaço. Olha esse piso que vinílico, mano. Olha até a lona que você tem aqui. Aqui você tem um controle pra você fechar os slides. Fechar slide, ligar o auto-level. Ai, que legal. O auto-level que ele faz assim. Ele regula. Olha o painelzão top, mano. De LCD. Olha isso. Caraca, mano. Procura antes. Enquanto você for postar, procura ver quanto que vale. Não, eu vou estar colocando na tela pra galera ver quanto que custa. Olha isso aqui. O que é isso? Ah, pra que... Tipo assim, você tá viajando com o marido, coisa assim. Se você precisar. Ah! Que louco, meu irmão. Nossa! Tomada? Que top, mano. E o bancão confortável? Não, demais. Demais. Nossa! Aí, passando aqui, tem mais... Uma sala gigantesca. Gigantesca. Open floor plan. Open floor plan mesmo. Open floor plan e uma televisão. Ah, é uma televisão que ela guarda. Olha só. É automática. Você aperta o botãozinho e ela guarda. Não, tenta aí pra ver. Não, que é luz. Olha aí, tem subwoofer ainda, cara. O negócio ali é... E por que que guarda? Ah. O que que tem atrás? Porque tem o slide. Janela. Ah, janela, é verdade. Tem uma janela atrás. Tem uma janela atrás. Então, ela guarda. Vai dentro desse buraco aqui, ó. Que legal. Nossa, que top, mano. Olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Meu Deus do céu. Vai mudar de ideia? Não. O bolso não cabe ainda. Olha isso, cara. Que animal. Aí vira uma janela atrás. Vira uma janela atrás. Meu Deus, cara. Moraria que fácil ou não moraria? Faço. Não. Pra esse fim. E assim, não tem um orvi perfeito. Ah. Não tem um orvi perfeito. Cara. Tem um orvi pra que seu propósito. Esse aqui, pra um propósito de morar, que você falou. Ah. Que você mora, que você mora em Massachusetts. Aham. Você quer passar seis meses em Massachusetts, seis meses fora. Sim. Quer passar seis meses na Califórnia, no Texas. Putz, você vai lá, estaciona. Isso que é uma casa. Mano, olha isso aqui, gente. Lareirinha top. Olha isso aqui. Mesa pra você comer, tal, tudo. Cheio de coisas assim. Lareirinha que esquenta, cara. Aqui a gente tem uma cozinha. Com black splash na cozinha. Um fogão cooktop aqui. Muito legal. Micro-ondas de última geração. Pra arvir, né? Olha isso, cara. Storage pra caramba. A torneira já sai. Legal. Aqui é uma proteçãozinha pra pia. Aqui já é bonitinha a pia. E é usado, né? 2020. E aqui a gente tem o quê? Deve ser usado duas vezes. Mais um storage, né? Pra guardar roupa, sapato. Olha o banheiro, cara. Bom? Nó. Que filé com box ainda, tá? Melhor que de casa. Melhor que o meu. Olha isso. Ó, que cargadorinha. Nossa, espelhão. Filé, mano. Geladeirão na top já também, ó. Tem aqui esse negocinho pra segurar enquanto ele tá movendo, ó. Muito legal, cara. Voltando pra cá, tem o quarto da privada. Ah, puta. Não, não, não. Para, olha. O que? O que é? Chuta. Máquina de lavar e secar. Máquina de lavar e secar. Já viu nessa coisa. Nossa. Olha isso. Não, você pode morar. Lavar? Dá pra morar fácil. E aqui tem uma porta ainda, ó. Cadê? Aqui, ó. Olha aí. Olha que top. Pra que mais que isso, mano? É uma casa. Uma casa. Normalmente, quem tem esse tipo de RV, por ser chassi de caminhão, carrega um carro atrás. Nossa. Tem um baita de uma cama aqui também, hein, rapaziada? Que ela vem pra cá, tá? E ela tá de pé ainda. Tá de pé. Se quiser... Tem carro aqui, ó. Pra ser a TV, uma coisa assim. A TV. Nossa, muito legal, cara. Muito legal mesmo. Você vai não ligar com a gente se eu ligar o gerador? O quê? Pra que você vai ligar o gerador? Só pra ver. Não, não. Liga não. Liga não, porque tem mais coisa pra gravar. Vai que eles encheçam. Olha a coisa. Hã? Não vou ligar, então. Mas aqui tem um controle central. Hã? Quase similar ao outro. Então você quer ligar o gerador, desliga daqui, desliga daqui. Faz tudo. Pra você não precisar ficar saindo lá e voltar. Nossa, muito legal. Muito top. Mas o que que falta aqui? O que? O que que falta? Nada. Janela. Falta nada, não. Fala como estão as baterias. O gerador está bom. Inverter. Que animal. Que top. Que animal. Top demais, rapaziada. Olha isso. Fora que tem o todo automático. Tem uma cozinha gourmet. Tem tudo. Tem tudo. Olha isso, cara. Aqui abre, tem uma televisão. Aqui quando você abre, tem o todo automático. Você clica no botão, ele vira uma cobertura. Aí tem todos os storage aqui também. Nossa, abaixa pra família. Vamos abrir uns. Só pra ver. Abre aí. Gerador? Esgoto. Esgoto aí? Nossa, o tamanho de esgoto, cara. Olha o tamanho dos storage. Olha, tem isso aqui ainda. O que é isso aí? É slide de escada, essas coisas? Top. Nossa. Olha o tamanho. Espaço demais. Que legal. Passaram chassis, mas deixaram aberto pra guardar as coisas. Muito legal. Muito legal. Isso que é uma casa. Uma casa mesmo. Moro aqui fácil. O que é? É diesel. É diesel? É diesel. Ah, melhor ainda. Ah, deve ser caro isso aqui, hein? Palhaço. Chuta. Ah, você não precisa chutar. Você vai procurar. Eu vou chutar e depois você põe no... Aham. Se eu tô certo. É... 250 mil. Nossa, 250 mil eu não pago não. Pra mais. Pra mais. Não, eu não pago não. Pra mais. Chuta, vê lá e depois vê se eu acertei. Tá. Bonito. E aqui tem todo também. Legal. Uma outra opção pra você morar também. Olha esse daqui. Gente, se você gosta de orvi, não quer gastar muito e você tem não mais que 1,50, olha que top esse orvi. Ó, esse aqui é pequenininho, né, cara? Olha que top. A única ruim dele é que não tem banheiro, né? Mata. O que mata ele não tem banheiro. Mas olha que legalzinho, pequenininho. Ah, bonitinho, né, mano? Olha isso. Ah, ele abre isso aqui também, né? Por que que? Abre e chuta. Por quê? Cozinha. Ah, tem uma cozinha aí? Tá aberta. Deixa eu ver. Ah, bonitinho, cara. Bem legalzinho, olha aí. Geladeirinha e tal. Olha que bonitinho, mano. Tem aqui essa parte aqui, ó. É fórmica, mas mesmo assim tá bem bonitinho. Por que que serve isso aqui? Controle de água. Controle de água, tá. Só faltou banheiro mesmo, né? Só faltou banheiro. Mas eu vou te falar que o camping sempre tem. Ah. Olha que pequenininho, cara. Que bonitinho. Aquele ali é do ar-condicionado? Tá ar-condicionado aqui. Olha aqui. Nossa, bonitinho. Tá trancado, hein? É. Bonitinho. Mas esse aqui não tá? Esse não. Olha só. Esse aqui você não tem um 50 de altura e quer uma coisa mais bacana. Esse já tem todo, né? Esse já tem todo. Esse aqui é bem muito bacana. Ah. Sabe pra você ver? Tem um bike do outro. Vamos entrar lá, entra lá. Vamos entrar aí. Olha isso, cara. Olha. Ah, dá pra viver fácil também, tá? Isso aqui é uma cama. Isso aqui vira uma cama, né? Ah, que legal. Eu nunca tinha visto. O que é isso? Isso aqui é uma ideia pra colocar no teu. Ah. Ó. Ah. Olha que massa, cara. Tipo, se eu nem abrir e fechar, eu quero tirar dois. Ah, que legal. Mais dois menos dois, ó. Que massa. Deixa aberto pra entrar. Eu estou. Ó. Essa é o open floor plan. Aham. E eu não sou fã disso, mas eu sei que tem que gostar. Eu gosto, eu gosto. De quarto. Ah, tem um quarto aí. Uma porta. O Jack and Jill, tipo. Tá, vamos mostrar aqui primeiro, então? Vamos lá, então. Dá uma cozinha. Uma cozinha. Gostei da torneira, tá? Tira aqui. Olha, a pia já é pretinha, já. Bem moderna, até já tem um rosê. Ah. Micro-ondas. Não é cooktop, por quê? Porque quando você está viajando, você não quer usar energia, você usa o gás. Uhum. E? Cheiro de novo, cara. É, forno. Ok. Geladeira com trava pra quando você ficar na estrada. Ah, dá pra morar fácil aqui também, tá? Fácil. Esse aqui é novo, tá? É. É a proteçãozinha ali. Ah, esse aqui é zero. Esse aqui é zero. Ali embaixo, normalmente, é o aquecedor. Sim. Esse aqui é o slide-out. Aham. O que não tem problema nenhum, porque esse aqui você não vai estar andando no dia-a-dia. Você não vai estar andando no carro, sabe por quê? Então, o slide-out você põe pra fora, uma mesinha bacana. Sim. Que, se você abaixar, vira mais uma cama. Legal. Ah, eu não tinha visto isso aqui. Ah, essa boia, né? É, uma boiazinha. Claro, a boia. Luz. Quando você chega aqui, tem tipo, aquecedorzinho. Aquecedor. Bacana, coisa legal. Um espaço pra qualquer TV. Sim. Uma porta pra deixar privativo. Que você não gosta, falou, né? Não gosto, porque... Imagina que se não tivesse quarto. Ah. Olha aqui onde vai. E esse tudo aqui é uma coisa só. Ah, entendi. Então, eu não gosto, porque separa muitos ambientes. Sim. Mas quem quiser viver, tipo, uma casa mesmo, aí vai ser legal. É melhor. Ah, que esquisito. É tipo, o banheiro cagador aqui, então? Não. Olha aqui. Aqui é o banheirinho, no meio dessa porta, aqui da sala. E aqui é o chuveiro. É, não gostei da distribuição, não. Eu falo pra você, quando a gente põe o quarto, não tem mais o charme. É, não gostei da distribuição, não. Não tem mais o charme. Porque, tipo, não, não. E aqui tem um quarto. Um quartinho, cama queen, tal. Tudo bem, tem bastante, não. Se você for morar mesmo, legal, bacana. Tem um quarto pra você ter privacidade. Sim. Mas você vai acampar? É, acampar, é. Não fica legal, não. Você tá acampando com alguém, você não tem privacidade. É, mas pelo preço tá até que bom. É. E dá pra morar fácil também, hein. Dá pra morar. Esse aqui, você coloca... Lembra aquele lugar que a gente foi gravar uma vez? Qual? Que você pode colocar... Você pode alugar o espaço pra morar? Ah, sei, sei. Um desse aqui naquele espaço é bacana. Ah, é legal mesmo. Deixa eu ver a frente dele. Tá com o seu filme já? É. Muito legal. Gostou? Gostei. Esse aqui não é zero, né? É? Acho que é zero, zero sim. 2023, é isso aí. 2023. Depois, quando você chegar em casa, quando for gravar... Grey Wolf Limited. Aham. Deixa eu ver se eu acho mais algum... Aí tem o storage também dele. Tem todo o automático aqui. É. Ah, tem dois guys aqui que a gente colocou. Tem um pouco gás, ó. 23K ou 23MK, uma coisa assim. Depois bate... Baixa, eu vou entrar na internet pra procurar pra galera. Dá pra ver quanto quer. Gente, tem muitas opções, ó. Que legal. É, enfim. Olha uma outra opçãozinha aqui. 2023 também é zero. Esse é menor? Menor. Isso que eu falo pra você. Depois, quando você chegar em casa, que eu for editar, esse aqui é 18TO. Aham. Ufo Pup. Aham. Então pra ver quanto quer. Mas esse aqui é menorzinho. Ele é menor. Grande chance, que é bem mais barato que o outro. E pra mim, eu prefiro mais esse aqui. Por quê? Vem aqui pra você ver. Porque Upro for Plan. Exatamente. Olha o que gostou. Ah. Ah, tudo abertão. O dia que você gosta, né? Não, olha quanta janela. Isso que é muito, muito gostoso. Ah. Coisa de janela. É realmente. Não, olha... Lembra a área comum daquele que a gente quer mostrar aí? Olha quanto espaço tem nesse aqui. Não, é verdade. Ó. Fala aqui, é. Cama. Cama. E atrás de você? Cama. Com armários assim. Realmente faz sentido. Esse tem um slide? Tem, né? Tem, tem. Esse aqui é slide. Mas os que não tem slide é mais barato, né? É um pouco mais barato. Aham. Aqui tem os controles e tudo, né? Uma barata fácil aqui. Fácil. Duas bocas de fogão. Duas bocas de fogão. Nossa. Olha o lugarzinho que bonitinho. Tem um micro-ondas aqui. E aqui tem mais um... Ah, geladeira. Ah, geladeira de frente. Geladeira. E a banheira. O mais importante é o banheiro. Não dá pra mostrar pra vocês muito banheiro. Eu sei que tá um pouco sem luz, mas... Ah, tudo bem. Tem um box. É um box aqui. É um box não. É tipo uma banheirinha. Tem um cargadorzinho aqui pequenininho. Ah, aqui ó. Mais uma TV. Você coloca uma TV aqui. Quer mostrar pra pessoas como que é o layout, ó? Olha lá. Essa é a planta. Legal. Bem bonitinho. Bem bonitinho. Opa, nossa. Mora aqui fácil também. Nói aqui na frente escurento. Muito legal. Muito legal. Muito bacana. Todo automático também. Belezinha, mano. Olha isso. Bonitinho. Muito legal. Vamos ver se tem mais algum? Vamos. Bem, pessoal. Esse aqui é um dos mais baratos, porque não tem slide. Tem nada. Apesar que ele tem um todo automático, né? Ah, tá bom. Tem um todozinho. Mas deixa eu falar. Faz a pesquisa antes de fazer o lançar. Ah. É 17B. Aham. Qual que é a marca desse aqui? Você viu? A Colima. É o Colima. Eu vou mostrar a frente pra eles. Colima 17B. 17 pés, então, deve ser o RV. Nossa. É super bacana pra começar. Ah. Não falta muita coisa, mas na minha opinião, falta janela. Ah, eu gosto de janela, gente. Você tá acampando, né? Olha. Pode entrar. Ah, é bonitinho, ó. Chutômetro, menos de 20 mil esse aqui. É, menos de 20 mil mesmo, certeza. Moraria fácil ou moraria? Moraria fácil. Ó. Tem lareira. Tem lareira. Lareira. Vou mostrar rápido que eu tô ouvindo o voz da mulher, né? Tá? Tô ouvindo o voz da mulher aí, né? Tem um beliche aqui. Tá, mas analisando, né? Hã. Banheirinho bom. Cama legal. Micro-ondas. Geladeira. Banheirinho top demais com entrada de ar ali ainda. Aí, ó. Nossa, dá pra morar aqui tranquilo, rapaz. Duas crianças aqui. Casal ali, ó. Põe naqueles lotes lá que você paga 700 dólares por mês. É. Olha isso, gente. E é tudo. E é seu. Você não paga aluguel por mês, né? Não paga aluguel. E se quiser, o dia que enjoar do lugar, paga pra outro. Duas boquinhas aqui. É, exatamente. Olha isso. Você não tem lugar fixo pra morar, cara. Aí, ó. Lareira. Nossa, um casalzinho aqui também vai fácil, hein? Um casal. Uma ou duas crianças até. Olha lá. Olha o beliche. Por que que vai condicionado desse jeito aqui de parede? É mais barato. Mais barato? Por ser mais encontros. Ah, mas é o tamanho. Gela fácil aqui dentro. Gela, gela, gela. Tá muito bom. Tem janela aqui também. Aí, ó. E vira uma cama isso aqui, será? Vira, né? É uma mesa e vira uma cama. Só que tá faltando uma mesa. Acho que os caras deixaram cair aqui. Ó. Tá faltando a mesa, né? Cara, tá guardado em algum lugar. Mas, ó. Menos de vinte mil. Eu tô chutando, né? Tomara que seja certo. Menos de vinte mil. Olha que bacana. Cheiro novinho. Belíssimo. Zero, hein? Zero. Vem desse jeitinho, rapaziada. Ó. Fácil, fácil, fácil morar aqui. Vamos aqui agora mostrar pra vocês, rapaziada, que esse também dá pra morar fácil, fácil, fácil. Olha o tamanho. Fifth wheel. Fifth wheel, né? Aqui você coloca na sua caminhonete, né? Aham, exatamente. Lembrando que não precisa de carteira específica pra você pilotar ou carregar um desses aqui. Quer que eu possa mostrar o porquê não ou não? Ah. Posso? Pode? Olha que legal. Ah. Esconde seus dados. Eu acho que não tem um dado aqui atrás. Ah. Talvez aqui, vou mostrar. Mas olha que legal. O classe E, você pode dirigir qualquer non-commercial. Não, como fala, não... Não comercial. Não comercial, com menos até vinte e seis mil e um pounds. Aham. Ou qualquer RV. Ah, entendi. Que legal. Então, tipo, você pode... Com a carteira normal. Aham. Normal. Com a carteira, qualquer um pega, você consegue dirigir qualquer coisa até vinte e seis mil pounds. Aham. Ou qualquer RV. Nossa, vinte e seis mil pounds, você tem muito menos. Não, não, não. Mas qualquer RV. Ah, entendi. Não tem mais peso. Aí é bom. Olha, tem dois slides. Esse é um Fifth wheel, então. Esse é um Fifth wheel. E ele não é tão caro, se for pensar bem, porque geralmente as pessoas não gostam de coisa muito grande, gostam de coisa mais compacta, né? Além dele ter um todo cheio de storage aqui embaixo, né? Tem também o banheiro. É isso que dá pra morar fácil, hein? Deixa eu ver aqui. Olha o luxo do bicho. Nossa, que... Nossa, esse aqui é diferenciado, tá? Fora que tem esse banco que eu acho super chique, com essa mesa que move, né? Tem todos os armários ali. O teto é bem bacana. Olha essa cozinha. Uau, chocante. Nossa, muito top. Olha aqui, sofá. Cara, esse aqui dá pra morar uma família tranquilamente. Tem lareira, tem televisão, tem ar-condicionado, teto, que nem vocês estão vendo aqui. O fogãozinho já é top. Olha isso. Já tem aqui também o seu... É... A sua coifa. E aqui tem... Olha, já é quadradinha aqui. Que top, mano. Black splash. Olha isso. Tudo de vidro. Olha, muito legal. Amei essa cozinha aqui. Impressionante como é bonito aqui. Tem uma... Olha que geladeira bonita aqui, quadradinha. Parece que tem embutida, né? Uhum. Olha isso aqui. Vamos ver aqui que eu tô ouvindo barulho também de gente. Eu também. Vem aqui. Olha aqui. Olha o banheiro, cara. Quanta luz natural que tá vindo. Olha isso, cara. Olha. Olha que bonitinho, mano. É eles? Não. Olha, cara. Que legal pra sentar aqui. Deixa eu ver. Provavelmente, né? E um quarto grandão. Nossa. Ah, fácil, fácil, fácil. Entrada de ar aqui, ventilador. Fora que tem janela e o ar-condicionado aqui que sai belezinha embutido. Que bonitinho, cara. Tudo de vidro, espelho, cama queen. Muito bacana. Nossa, bacana demais. Fácil. Esse é bom do Fit to you, né? Isso é bom. Alto. Alto. Olha como é grande. Tem direito alta. Olha, eu sou chato com isso. Bastante janela, hein? Bastante janela. Bem claro, hein? Janela, 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 janela. Gente, a gente não tá com uma luz acesa. Pra vocês terem uma noção. Tá todas as luzes apagadas. É só luz do que tá entrando aqui. Tô firmando com iPhone ainda, mano. Muito bacana. Ó, ali ó, o conhecedor. Tá vendo? Muito legal, cara. Controle aqui do som, tudo. Muito legal. Muito legal. Rapaziada, tem uns que também que é gigantesco. Olha o tamanho disso aqui do meu apartamento. Dois apartamentos aqui, ó. É dois apartamentos, isso aqui mesmo. Isso aqui tá fechado, né? Tá trancado. E esse aqui é 37 pés, que nem aquele grandão que a gente mostrou. Nossa. Olha isso, pessoal. Que top. Gigante, gigante, gigante. Esse aqui é o maior que tem, né? Que top. Top demais. Vamos lá ver se você achava. Vamos tentar achar uma van. Só que agora eu tenho curiosidade, porque no Brasil também tem. Aham. É uma coisa muito cara e eu quero ver se realmente vale a pena. Show, show. Olha, tem muita coisa, rapaziada. É muita coisa mesmo. Então, vários, o preço vai variando, 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 variando. Essa aqui é a queridinha de todas, né? Putz, é caro. Eu sei. Por quê? Quanto menor, mais caro, né, cara? É compacto. E tem que comprar van, ainda tem que fazer a van dentro. Mas vamos lá. Antes que alguém desculpa que a gente tá aqui. O que é aquele negócio lá em cima aqui? Todo. Todo? Olha que legal. Ele abre a portinha e desce? Ó. Só que eu também não vou normal. Poxa, isso aqui é uma delícia. Qualquer lugar que você vai, cabe. Claro. Qualquer lugar que você vai. Ah, olha que top, mano. Olha, e dá dojão? É doj. 2021? É. O que é isso aqui? Um storage? Storage, sim, bacana. Ah, que top, cara. Olha isso, mano. Bacana demais, Gui. Olha aí, cara. Essas cadeiras giram e ali cabe uma mesa. Ah, ela gira, por isso que é redonda ali. Onde que vira uma mesa aqui? Aqui. Aqui vira uma mesa? Se tem algum lugar de acordar de uma mesa, você pode... Ah, então as duas faz assim, as potrones e vira uma mesa aqui. Fica um diferente pro outro. Exatamente. Uau, olha o cheirinho de novo, é outra coisa, né? Outra coisa. Isso daqui. Os controles. Os controles de pump. Esse aqui eu não sei se tem, mas tem até alguns que é tudo a bateria, lítio. Quando você tá andando, a bateria. Granito, de verdade. Isso aí é proteção, né, Gui? Levanta aí pra galera ver. Aqui é... Pia. Aqui é... Fogão. É, fogão. Micro-ondas. Micro-ondas. Geladeira. E a proteçãozinha dela, mas geladeira top, legalzinha. Mas é só armário, olha o cara. Olha como é que abre isso aí. Vai pro banheiro. Fechado. Ah, banheiro? É o banheiro. Olha isso, cara. É o banheiro e isso aqui vai falar se você toma o banheiro ali dentro mesmo. Ah, suave demais. Ah, então tá. Você pode tomar banho sentadinho aí. É. Legal. Mas tem banheiro, isso que importa, cara. O que importa é ter banheiro. Vamos ficar preso sem. Jamais eu imaginaria que ia ser um banheiro isso aí, mas tudo bem. Ah. Dispensa. Dispensa. E aqui atrás é... O que aconteceu da geladeira? Ah, isso aqui é da geladeira? É da geladeira. Ah, isso aqui é a proteção da geladeira. Tá aí. Olha como é que ela por dentro. Esse aqui é caro, é uma coisa do RV que é caro da geladeira. É. Ele não tem slide, né, Gui? É desse jeito, né? É desse jeito. É pra caber em qualquer lugar. Poxa, vira uma cama isso aí, né? Aqui é uma cama. E olha que legal. Você abre aqui atrás, vira uma portona. Ah, imagina você na praia aqui atrás, no fundo, você vai pra praia. Exato. Storage, ar-condicionado, né? Mais storage aqui. Ah, que legal. Pro internet. Tudo com pino já pronto. Vou já pra... Ó. Isso aqui vira uma cama. Olha, é de botão, Gui. É. Vira uma cama aqui, cheio de janela. Muito legal. Vira cama de casal aqui. Ah, melhor que eu imaginei. Achei que fosse bem mais... Cara, isso aqui é compacto demais, né, mano? Qualquer lugar que você for, você coloca. Não tem esse negócio. Mano, Gui, esse aqui você dorme até no estacionamento do Walmart, cara. Não, qualquer lugar. Não precisa nem pagar aluguel de terreno. Olha isso. Ah, que topzinho, mano. A Zion. Muito legal. Muito legal. Ah, tá. Muito legal. Esse aqui é God Van. Olha que top. Aí, olha a cama que vira. Tá vendo, rapaziada? Deixa tudo aberto aqui assim. Ainda tem um negócio pra mosquito, ó. Tem um negócio pra mosquito. Você abre a porta e fica contigo na praia. Nossa, top demais. Isso é louco. Isso aqui no Brasil deve ser mais de uma milha. Por aí. Nossa. E aqui é possível, rapaziada. Aqui é possível. Eles financiam essas coisas aqui em 20 anos. Então, se você for parcial, fica barato. Essa aqui ainda, o teto pé direito é maior ainda. E também tem em cima. Essa aqui é mais estilo à toa. Ah, tá. Essa aqui é vãzinha mesmo, pequenininha. Essa aqui é uma van, ninguém sabe a diferença. Portátil, é. Esse aqui, você tá andando na rua, o povo não sabe que tem nada dentro, né? Você para em qualquer lugar. Qualquer lugar. Você pode entrar dentro da cidade. Esses daqui, você não pode parar em qualquer lugar. Ônibus, você não pode parar em qualquer lugar. Então, é isso, né, Gui? É isso aí. Gostou? Graça a Deus, sem querer, a gente conseguiu ver o quê? Todos. O Fifuil, a van. Os baratos, cara. O barato, o caro. Tudo. O diesel, o gasolina. Então, tipo, super bacana de conseguir mostrar isso pra vocês. E se gostou de alguma coisa, fala com o Rodrigão. É isso aí, rapaziada. Mas não vai vender pra você, mas não vai mostrar sempre pra você, né? Eles mostram a casa, né? Eles vêm de casa pra vocês. E no caminho da casa? No caminho da casa, a gente mostra as outras coisas, faz hora. O Gui que não vai trabalhar, é mais ou menos isso aí. E segue o guia aí embaixo da descrição também. E nós merece muito o seu like, eu sei disso. Então, dá essa moral pra nós. Vem todos os dias no canal. Tamo junto demais. Até o próximo vídeo. Eu amo vocês. Valeu. Fui. Tchau.